Agora consegui convidar. Vamos ver se ele já entra aqui para a gente começar o nosso bate-papo sobre Tribunal do Júri, que vai ser muito interessante. Olá, doutor Fábio, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo. Tudo bom, Tiago. Que bom revê-los. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de revê-los. Fábio é nosso parceiro de carteirinha, né, Rodrigo? Não sei se o Rodrigo vai lembrar, mas acho que já tem uns dois ou até... Acho que esse já tem o terceiro episódio dele aqui. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Legal, legal. Show de bola. O João está entrando aí também, teve um pequeno probleminha de áudio, mas já está chegando aí para a gente poder falar sobre Tribunal do Júri, né? Acho que esse é um dos momentos mais emocionantes ali do direito, me parece, pelo menos assim, que dá aquele misto de frio na barriga com querer falar, né? Quando eu estou vendo o Tribunal do Júri, dá vontade de entrar lá e falar, não, deixa eu falar um pouco desse negócio. Não sei se vocês têm isso também. É bem isso mesmo, né? A gente vai observando os julgamentos, ver alguns outros colegas fazendo. No começo, a gente fala, pô, mas isso aqui eu faria, acho que conseguiria fazer isso aqui, né? No começo vai bem assim. Você assiste um, você fala, acho que isso aqui é para mim, né? Exatamente. Tudo bom, João? Fala, pessoal. Bom dia a todos. Fico muito feliz de estar em mais um podcast Tudo Criminal. Hoje, o Dr. Fábio, que a gente tanto admira, tanto gosta, sempre é um encontro especial. Esqueçam essa história de doutor, me chamem de Fábio. Esqueçam, então, só Fábio. Gente, nós somos todos amigos, parceiros. Esqueçam essa história de doutor, só Fábio. Ô, Fábio, inclusive, eu sempre falo para o pessoal que quando a pessoa para de me chamar de doutor, ela veio um passo mais próximo a mim, quer dizer que ela saiu do formalismo e chegou perto de mim como amigo, né? Então, quando o cara está virando meu amigo, ele para de me chamar de doutor. É assim que eu considero a formalidade dos doutores aí para lá e doutor para cá, né? Legal, João. Muito bom te ver. Muito bom te ver também. Fábio, eu não sei o que você preparou aí, se você tem algum tópico que você queria puxar para começar falando de alguma coisa aí sobre o Tribunal do Júri. Senão, eu vou jogar a bola para o João e o João levanta para você chutar. Porque o João é o nosso especialista aqui em Tribunal do Júri. O que vocês quiserem. Tem algumas coisinhas para tratar, mas se vocês quiserem também algumas dinâmicas de perguntas. Eu pensei em algo bem prático para ajudar o pessoal que está ouvindo o nosso podcast, para ajudar. Eu sempre penso em falar, quando eu tenho a oportunidade de falar, ainda mais num podcast importante como o de vocês, de trazer, ouvir, dizer coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a atuar no Tribunal do Júri. Eu tenho várias coisas que eu... Então, eu sempre penso em seguir um caminho assim. Mas se vocês preferirem essa dinâmica, a gente pode ir com essas perguntas que vocês vão colocando e a gente vai trazendo algumas coisas, né? Porque a ideia é sempre essa, ajudar o pessoal que está no início aí do trabalho. Não, você é nosso convidado. Eu quero que você comece aí e a gente vai seguindo você, Fábio. Então, pode começar aí pelo que você preparou aí, o que você... E a gente vai... Vamos puxando aqui, vamos jogando mais informação para você comentar. Legal, Tiago. Seguinte, acho que para a gente começar, né? O pessoal que vai começar a trabalhar no Tribunal do Júri, participar ali dos seus primeiros julgamentos, a gente precisa, às vezes, compreender que o Tribunal do Júri, ele é um outro país para quem atua como nós, com direito criminal, né? Eu imagino também que os colegas que atuem nas áreas do criminal mais clássico, mais comum, é um outro tipo de atuação. E uma atuação no criminal penal econômico, financeiro, também é um outro tipo de atuação, né? Quase que com uma especialidade diferente. E acho que o mais importante, quando a gente vai para o Tribunal do Júri, é buscar começar a entender quais são as diferenças, né? O que tem nesse rito do Tribunal do Júri que é diferente do rito comum? Porque, às vezes, o que a gente faz? Todos nós. A gente, muitas vezes, começa a estagiar, depois começa a trabalhar e faz os crimes comuns do dia a dia. A gente começa com roubo, tráfico, furto, alguns na execução penal, então é o cumprimento de pena. E aí a gente vai. A gente leva muito essa nossa atuação dos crimes comuns e a gente vai para o rito do júri. Bom, e aí a gente começa a enfrentar alguns problemas e que eu acho que é legal a gente ter isso muito destrinchado. Até a decisão da primeira fase, o rito do júri é muito semelhante ao rito dos crimes comuns. Ele é bem parecido. Você tem lá a resposta à acusação, o defensor se manifesta, o advogado se manifesta e aí você tem a audiência. E aqui já é preciso compreender que essa audiência é muito diferente da audiência do crime comum. Porque, nos casos de crime comum, eu tenho que fazer a minha audiência, eu tenho que trazer nos debates, que podem ser orais ou por escrito. Aliás, gente, por favor, sempre vão preparados para fazer debates orais. É sempre bom a gente dizer isso, vão preparados. Não dá para eu chegar lá contando com a boa vontade do juiz para que ele converta os memoriais em memoriais escritos. Depois de um converte, a gente faz o quê? Chora, senta e chora. Fábio, deixa eu fazer um comentário. Percebi que o João também quer fazer um comentário sobre isso. Algo que eu sempre falo, quando você vai, ou está começando a advogar, ou vai para alguma comarca que não é a sua comarca, vai fazer uma audiência com um juiz que você não conhece, procure algum colega advogado que atua naquela comarca. E se não tiver nenhum colega advogado, liga na defensoria pública e pede para falar com o defensor que atua na vara criminal para consultar com ele, para saber dele se é costume daquele magistrado fazer memoriais orais, fazer as alegações orais. É óbvio que você também não pode contar só com isso, porque eventualmente pode ter alguma surpresa. Pode ser que em alguns casos ele faça alegações orais, outros não. Mas é importante você se consultar. E às vezes ficam em dúvida, perguntam, poxa Tiago, mas eu não conheço ninguém. Cara, liga na defensoria pública, pergunta para o defensor como que é aquele magistrado. Se ele tem esse costume de fazer alegações finais orais ou não. O defensor vai saber te explicar. O Rodrigo, por exemplo, na vara de violência doméstica que ele atua, não é costumeiro fazer alegações finais orais. Mas com ele, que é da defensoria pública, nos processos da defensoria pública, às vezes isso é feito. E ele consegue passar essa margem de que ele está atuando sempre ali para os advogados. Para o advogado ir com um pouco mais de segurança ou não para a audiência. Fala, João. Cara, se a gente está aqui no Clube Criminal, a ideia é passar algumas dicas práticas, coisas que a gente não aprende em livro. Eu quero até que o nosso convidado se manifeste sobre isso para ver o que ele acha. Primeiro, o que ele disse é de uma maestria sem tamanho, por quê? O advogado tem que estar preparado para as delegações finais orais. Já aconteceu o caso comigo, agora, ano passado, de um caso, um fato que aconteceu numa data, seis meses depois o júri estava marcado. Seis meses depois. Júri marcado, ou seja, a primeira fase terminou numa celeridade absurda. E lá nessa instrução, eu lembro que a advogada e eu nos preparamos para a instrução e eu já tenho de costume me preparar para as delegações finais orais se aparecer. E naquele caso, eu nem tinha combinado nada com ela quando o juiz falou pode abrir, está dada a palavra à defesa para as delegações finais. A advogada ficou branca, azul, amarela e ali no momento já estava preparado, já estava tudo escrito certinho, alegações finais orais com o pedido de liberdade, inclusive, ao final. Mas isso não é novidade. A novidade que eu quero passar para o pessoal é o seguinte. No tribunal do júri, como o nosso convidado muito bem disse, a gente tem um momento muito diferente. É o final da primeira fase, não é uma decisão terminativa que vai suceder a nossa alegação final. E quantas vezes eu, como advogado, fiz aquele drible na acusação vou para uma negativa de liberatoria? Não, legítima defesa. Opa, vou para uma indecitividade contra diversa? Não, só privilégio. Então, você pode muito bem, nessas alegações finais, quem sabe, levantar uma tese diversa daquela que você vai sustentar no plenário. Lembrando que, cuidado, que aí às vezes o promotor pega aquela sua convicção toda em sustentar a legítima defesa, ou negativa de autoria, e bota para os jurados ele para mostrar, peraí, o advogado simplesmente não sabe o que ele quer. Uma hora ele fala que nega a autoria, outra hora... Então, assim, há a possibilidade, quem sabe, de você fazer um drible ali, o promotor pensar que você vai numa certa tese, pô, na instrução inteira, você se instruiu de uma maneira, e lá no plenário você vai para um caminho totalmente diverso, que pode surpreendê-lo de alguma maneira e te favorecer. Mas muito cuidado para não dar um tiro no pé. E para além disso, advogado, seja oral ou de forma escrita, você pode muito bem fazer alegações genéricas, se fala, dada ao juiz natural ser o jurado, é nesse momento que a defesa se reserva ao direito de apresentar as suas teses meritórias ao juiz natural, razão pela qual requer impronúncia por ausência de provas ou por não ter uma certeza ou, de alguma maneira, uma produção a ponto de a gente ter indícios suficientes de autoria, etc. Legal, João. E, João, está muito... Eu concordo, engenharia do número e grau com isso que você falou. E a gente vai aprendendo. Eu lembro que quando eu comecei a atuar aqui no Júlio, eu atuo aqui em Jundiaí, São Paulo, há muito tempo, era o Torfalde Hassan Schuker, que era o promotor de justiça, que é um brilhante doutrinador, tem livros. E eu me lembro que, logo no começo, eu, na melhor das intenções, fui fazer um memoriais escrito. E escrevi tudo, tudo que eu achava que era possível ser dito para ajudar aquele acusado. Mas não teve dúvida. Eu não tive dúvida. Chegou no plenário. Ele rebateu ponto por ponto tudo que eu havia dito. Tudo que eu havia falado ali. Ponto por ponto do começo, meio e fim. Pensei comigo. Falei, nunca mais eu faço isso. E aí, vale a pena, né, João, Thiago e Rodrigo, a gente fazer essa diferenciação. Falei, bom, espera aí. No processo comum, eu estou certo. Aquele é o momento que eu tenho que falar tudo. Eu tenho que falar nas alegações finais, num processo de tráfico, furto, roubo, eu tenho que falar. É a minha chance de falar, até porque se eu não citar uma tese, eu não posso falar, vou guardar essa tese para as minhas razões de apelação. Não existe. Eu tenho que falar tudo. O máximo que eu posso questionar diferente nas minhas razões de apelação é, eventualmente, o apenamento. Porque eu não tenho o apenamento para poder discutir ali numa... Posso destrabalhar a hipótese. Mas aí você aceita. Olha, você criticar a pena objetivamente que foi aplicada. No júri, não. Então, eu me lembro, no livro, acho que é no do Evandro Lins e Silva, eu não tenho certeza, que ele diz o seguinte, olha, gente, decisão de pronúncia não condena ninguém. Então, o juiz vai... O que ele vai avaliar nesse primeiro momento? Ele vai poder tomar uma de quatro decisões possíveis. Pronunciar, que ele vai entender, olha, nesse processo, nesse processo, existem indícios suficientes de autoria, prova de materialidade. a hipótese de que o réu seja o autor do crime não é absurda. Por isso, o promotor vai estar autorizado a sustentar essa acusação em plenário. O juiz do júri aqui de Campinas, que é o doutor José Henrique Rodrigues Torres, fala algo muito interessante, que ele dá o sinal verde para o promotor sustentar a acusação em plenário. Eu acho essa analogia muito boa, porque é bem isso mesmo. Então, olha, ele falou, olha, e ele fala isso para os jurados, ele fala, não é que eu concordo com o promotor, é que eu estou autorizando ele a sustentar essa acusação em plenário. Vejam, a pronúncia tem um padrão probatório, ou para usar a palavra em inglês, o standard probatório mais baixo. Então, o juiz vai muito avaliar. E aqui, a gente precisa saber disso, porque, se eu tenho um testemunho que vai por um caminho e um outro que confirma a tese acusatória, como regra, o magistrado vai acabar pronunciando. E ele não está errado de agir assim. porque o juiz, constitucionalmente, dos crimes do rosto contra a vida, é o tribunal do júri. Claro que há uma... Acho que vocês pensam dessa mesma forma. Não há melhor... Há uma indústria da pronúncia. Normalmente, tudo se pronuncia. Não se faz essa avaliação de modo adequado. E isso é um cenário particularmente preocupante nos casos, na minha opinião, de dólar eventual no homicídio, em acidente de trânsito. Casos que demandam uma avaliação mais técnica, essa filtragem deveria ser melhor elaborada pelo Poder Judiciário. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer. Ô, Fábio, nesse ponto que você está, eu acho que essa até é uma tese muito interessante para que a defesa levante e explore no plenário tribunal do júri, mostrando que, olha, o entendimento atual, apesar de a gente discordar, mas isso é um entendimento, é de que quando tem ali uma pronúncia, ela é feita na dúvida. Ela não é feita na certeza. A pronúncia não significa uma certeza. Isso, inclusive, foi a maior briga do Ministério Público para que isso acontecesse. Para que, na dúvida, se chegasse até aqui. Porque quem vai decidir é o tribunal do júri. Então, tudo isso que a gente fez lá no começo não é para colher uma certeza de quem fez o crime, mas sim para simplesmente levantar uma dúvida. Então, o que eles falam é que o... Eu vou explicar isso para o jurado, que o indúbio pró-societá, na verdade, é algo que foi pedido pelo Ministério Público para que, olha, eu tenho dúvidas se foi o João que fez isso, eu não tenho certeza. Mas, mesmo assim, eu tenho que ir para o plenário. Essa foi a briga do Ministério Público. Talvez explicar isso lá na hora do plenário seja muito interessante, né? E é com base... Não, muito bom, Rodrigo. Não, desculpa, muito bom mesmo. Continua que... Achei muito boa essa ideia sua. Achei muito legal mesmo. Acho que o João queria complementar? Não, eu queria só dizer uma coisa prática de novo. Quantos e quantos advogados, eles acham que ali na sentença, ali nas alegações finais, ele vai agir como um outro processo comum e ele tem que exaurir todas as teses? O pessoal tem que entender o seguinte. Na maioria esmagadora das vezes, a pronúncia chega na mão do jurado, seja por um laptop na frente ou seja por documentos impressos escritos e entregues para o jurado. Aí o advogado, simplesmente ele vai lá bater ponto a ponto no processo, o juiz, de forma fundamentada, vai ter que fazer o quê? Vai ter que fundamentar ponto a ponto o que a defesa levantou. Então, muitas vezes, não é prudente que o advogado simplesmente provoque o juiz de uma maneira que o obrigue a abordar ponto a ponto. Poxa, a gente tem todo tipo de juiz no Brasil. Tem juiz que deveria estar sentado junto com o promotor. Não estou falando que é regra, mas tem juiz que deveria. E aí você, advogado, vai lá levantar ponto a ponto. Aí é o que o Tiago falou, com muita maestria. Poxa, vai lá na vara, liga para o defensor público do local, conversa com os advogados, dá uma olhada nas sentenças de pronúncia anterior e vê como ele se manifesta. Poxa, se é um juiz que toda hora o advogado tem que entrar com um habeas corpus por excesso de linguagem, sabe, recorrer da pronúncia no recurso sentido estrito mostrando que há uma indução nas palavras do magistrado, aí você, advogado, vai levantar aquele monte de ponto negativo para o juiz ter que fundamentar a sua decisão de pronúncia em cada ponto levantado pela defesa. Então, assim, tudo é estratégico. Esse é um ponto que merece atenção e que os advogados deveriam investigar antes de fazer um memorial. Só 10% de contribuição, João? No júri, é exatamente isso que o João falou. Tem que pensar estrategicamente qual é o caso que demanda uma alegação final, escrita, que adentre a cada ponto da acusação e etc. E essa análise estratégica é, esse é um caso de alguma decisão possível, favorável aqui, de uma desclassificação, de uma impronúncia, esse é um caso que essa possibilidade existe. E se existe nesse magistrado, esse é um magistrado que costumeiramente profere decisões diferentes da pronúncia ou não. É um magistrado que a primeira fase é só um rito de passagem. Ele pronuncia todo mundo mesmo pelo sim ou pelo não. Porque senão você vai dar essa chance que o João falou de ter uma decisão de pronúncia que vai sair boa e o promotor tá bom, tem lá as vedações, ele não pode falar da pronúncia, mas o jurado vai poder ter acesso a isso no computador que tá lá na cara dele. Agora, vou para que a ideia do Rodrigo é muito boa, né? Só que a ideia do Rodrigo é muito boa, essa distinção é muito interessante. Você, ainda que a gente não concorde, explicar para o jurado a diferença do indúbio pro societá e do indúbio pro réu. Dizer para eles, porque na primeira fase o juiz decide pelo indúbio pro societá e aí explica, explica daquela forma que a gente não concorde e explica que ali para eles é o indúbio pro réu. Então, se não houve algo de nada de novo da pronúncia até aqui, aquela dúvida que permitiu pronunciar agora só permite para vocês absorver. Porque se não houve nada de novo, essa dúvida só pode levar vocês a uma absorção. E isso cabe em qualquer júri, isso cabe para qualquer tese, isso cabe para qualquer tese. Esse é um elemento argumentativo que você pode colocar na sua caixinha de argumentos para todo e qualquer júri, para todo e qualquer júri. Ô, Tiago, você puxou um cabelinho aqui, que agora eu vou abrir uma das minhas, dos meus principais argumentos com o jurado quando a gente tem essa situação de dúvida. Eu mostro para o jurado que a lei estabelece quatro tipos de decisão na primeira fase. e uma delas é uma questão de certeza. Todas as outras não, mas a absorção sumária é questão de certeza. Se há certeza que ele é inocente, absorve-se sumariamente. Agora, se ele está aqui é porque existe uma dúvida juridicamente comprovada. Há uma dúvida provada no processo. É porque ele está aqui por conta da dúvida. Porque se houver certeza, ele seria absorvido sumariamente. essa sacada que eu faço, que eu mostro no jurado, então aqui é um caso de dúvida. Só entra aqui com dúvida, mas daqui do júri não sai com dúvida. Daqui é só com certeza. Tem certeza da absorção? Da condenação? Condena. Agora, se houver uma dúvida, você vê o 3866, ele fala que deve absorver em caso de inexistência de crime, excludente de crime e tal, ou se houver fundada a dúvida. Aqui a gente tem uma dúvida. Aqui a lei impõe a absorção. E mais uma virgulazinha do que a gente estava falando anteriormente, tudo aquilo que a gente falou sobre não falar em alegações finais para não fundamentar a pronúncia, às vezes a gente tem que flexibilizar isso. Aí, voltando um pouquinho no assunto, por que flexibilizar? Digamos que o seu réu esteja solto. Às vezes, o tempo de discussão recursal é algo muito importante para o seu acusado. Lembremos-nos nós. Nós estamos sempre para defender o cliente em todos os aspectos mais abrangentes. Então, às vezes, uma discussão recursal, abordar uma qualificadora, o tempo de discussão disso vai para recurso de sentido estrito. Quanto tempo vai demorar para julgar esse recurso? Às vezes, é um tempo de liberdade que o seu cliente está muito interessado em fruir dessa liberdade temporária. E, João, tem uma coisa muito interessante que você está falando, que a gente coloca, que, às vezes, o próprio caso tem uma repercussão muito grande. Então, o decurso do tempo, às vezes, pelos recursos, ele faz com que os ânimos serenem, com que as pessoas consigam fazer uma avaliação mais objetiva. Às vezes, se o júri for muito precipitado, o julgamento ainda vem naquele clima de comoção, o que é prejudicial para o acusado. Às vezes, o decurso do tempo faz o ânimo baixar. Então, é importante, acho que é muito legal isso que você falou por essa questão. E ainda, pessoal, acho que é legal a gente discutir isso da questão da pronúncia, da impronúncia, da absolvição sumária e da desclassificação e compreender isso, que essas decisões, compreender que esse juízo da pronúncia, ele pede esse padrão probatório menor, então, pode ser pronunciado com menos. Eu não concordo muito, mas eu acho que é inconstitucional, mas, enfim, nós temos previsão de impronúncia, eu acho que não deveria ter, acho que não... viola a presunção de inocência e duração razoável de processo, a pessoa ficar lá sem saber de jeito e rumo que vai e sem ter uma decisão definitiva até a prescrição. E aí, é uma situação, impronúncia é surreal porque ele é pior para o acusado, porque se não tem muita prova, se não tem muita prova, melhor ir para o júri, o cara vai ser absolvido do júri. Não, fica esse negócio pendente, mas é o que temos, é o que temos para hoje. Eu nunca consegui chegar com um caso interessante para o... Eu queria levar isso para as Cortes Superiores, essa questão da impronúncia, porque eu acho que isso caberia uma manifestação da inconstitucionalidade desse instituto. Mas, enfim, o que se entende da impronúncia é que ela seria o reverso da pronúncia. Quando eu não tenho indício suficiente de autoria e prova da materialidade, seria caso aí de impronunciar. E a absolvição sumária, como o João muito bem explicou, seria aquela situação cabal de absolvição. Está provada a inexistência do fato, está provado que o réu não foi o seu autor. Eu percebo isso que os estudantes às vezes têm uma dificuldade para distinguir a impronúncia da absolvição sumária. E essa é a questão de grau. A impronúncia trabalha com uma ideia mais de incerteza. A absolvição sumária, ela trabalha com essa ideia de certeza que não foi aquela pessoa, certeza que não teve aquele crime, certeza que ele estava em legítima defesa, em estado de necessidade. Ela trabalha muito mais com essa ideia de certeza. E a desclassificação é a questão de não haver ali prova de que ocorreu um crime doloso contra a vida. Pessoal, em relação à desclassificação, atenção, não precisa pedir para desclassificar para um outro crime. Pede só para desclassificar. Pede só para desclassificar. Não tem que desclassificar para isso. Não, é só desclassificar. Porque depois vai ter um outro processo, vai ter que ter uma nova denúncia, uma nova acusação com esse novo crime. E aí você vai defender o cliente, o assistido, desse novo crime. Então não precisa escrever lá, tem que desclassificar que foi lesão corporal, tem que desclassificar que foi disparo de arma de fogo. Calma. Só não foi um crime doloso contra a vida. Eu noto que isso é algo de muito, muito, tem muito erro na prática. E uma última coisa para a gente dizer sobre isso. Gente, o juiz não pode pronunciar ninguém por crime privilegiado. O juiz não pode pronunciar a pessoa por homicídio privilegiado. Tem uma restrição que está no artigo 7º da lei de introdução do Código de Processo Penal. Artigo 7º. Está dizendo, olha, o juiz não pode pronunciar por homicídio privilegiado. Portanto, nesse momento das alegações finais, da primeira fase, dos memoriais, não peçam reconhecimento de homicídio privilegiado. Porque o juiz não pode dar. E vai muito no que o João falou da gente... Porque, vejam, essa primeira fase, se a gente tiver essa percepção, eu vou fazer uma avaliação. Eu falo, esse caso aqui não tem muito como trabalhar com a impronúncia, com a absolvição sumária. Então, esse caso vai acabar sendo pronunciado. Eu tive semana passada, eu estava sendo substituído por um colega defensor público, mas que atua na infância e juventude. E aí ele me perguntou do caso, eu falei, olha, não, não precisa falar no final da primeira fase. Já era um homicídio simples e a tese do réu, mas eu vou contar aqui, espero que a promotora não esteja assistindo, que a tese do réu era um homicídio privilegiado. E aí eu falei, não precisa falar agora, só pede a liberdade do réu. Se ele for solto, está de bom tamanho. E esse meu colega, defensor público experiente, falou, mas pode isso? E pode. Não só pode como deve. Então, é preciso a gente fazer essa diferenciação. Se o réu está preso, a gente pede a liberdade. A gente avalia se tem uma qualificadora excessiva. E por que tudo isso, gente? Já pensando no plenário. Porque um fator muito importante da defesa usar, que é uma vantagem que a gente tem em plenário, é o fator surpresa. Se eu vou sustentar uma tese no júri, que eu não falei antes, o Rodrigo é o promotor, o Tiago é o promotor, eles não adivinharam essa tese, o que vai acabar acontecendo? Vou explicar para vocês. É o seguinte, o Tiago e o Rodrigo não vão ter estudado para aquela tese. Então, eles vão fazer a primeira manifestação deles. Pode ser que eles intuam do que o réu está falando em interrogatório. Às vezes, é possível intuir. Mas pode ser que não. Então, o Rodrigo e o Tiago vão falar lá uma hora e meia sem saber o que eu vou falar. Aí, eles vão só saber na minha fala. E aí, eles vão ter uma hora para rebater de improviso o que eu acabei de falar. E aí, vai demandar muito mais qualidade técnica. Eu tive um caso recente em que eu sustentei, foi a primeira vez, relevante valor moral no júri. E não era domínio de violenta emoção logo após injusta provocação, nem legítima defesa. Era relevante valor moral. Para que vocês entendam o contexto, o que aconteceu? O réu tinha uma esposa e a vítima, que era um homem, ficava assediando a esposa dele, mandando mensagem pornográfica, tudo. E a moça pedindo, olha, por favor, para, para de falar comigo, para de me provocar, para de... Enfim, me deixa, eu sou casada, estou satisfeita no meu casamento. Aí, o réu teve a ideia de planejar um encontro com essa vítima. Quer dizer, aí ele falou para a mulher dele, marco o encontro e vou eu. Aí, o que aconteceu? Ele foi a esse encontro armado. Chegando lá, se desentenderam e ele acabou atirando na vítima que veio a falecer. A promotoria disse o quê? Corretamente. Ele falou, olha, isso não é domínio de violenta emoção porque ele marcou esse encontro de modo propositado para pegar a vítima e, portanto, ele não pode dizer que quem faz isso não está violentamente emocionado. E ela achou que eu ia dizer isso. Quando eu falei do relevante valor moral, foi notório o desconforto da acusação. Notório. E você percebe isso porque aí a pessoa começa a berrar para tentar te apartear. Ela tentou me atrapalhar para eu não conseguir explicar para os jurados o que era relevante valor moral. Falei, olha, não tem nada a ver com relevante valor moral é motivo. Não tem nada a ver com a pessoa estar tomada de violenta emoção. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí usei o exemplo que eles gostam de dar. Imagina que o pai sabe que o estuprador da filha chega na cidade, fugiu da cidade, está na cidade em um local e vai lá armado para pegar o cara. Está planejando fazer isso. Não é relevante valor moral? E eu fiquei muito contente porque esse caso foi reconhecido o relevante valor moral para o réu. para a mulher por extensão acabou sendo reconhecido. Então, assim, aqui você tem esse aspecto de uma tese que a outra parte não está esperando, você consegue surpreender. E é uma vantagem grande. Então, já fazer essa primeira manifestação pensando no resultado que, no que pode vir em plenário. Diga, Rodrigo. Ô, Fábio, você está falando aí, eu estou lembrando de um júri, até estava pesquisando aqui do lado, que eu fiz uma vez, foi justamente isso. E a tese que eu utilizei foi da colaboração premiada que está numa lei que é voltada para a proteção de testemunhas. Ou seja, está completamente fora do que o promotoria podia esperar. E aí, tem o artigo 14 dessa lei, vou até mostrar aqui para vocês. Tem o artigo 14 dessa lei que fala assim, o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos mais coautores ou participantes ou participantes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total pessoal do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços. Aqui é uma redução de pena e aqui em cima tem até uma outra hipótese aqui, né? Enfim. E aí, dá uma olhada aqui, dá proteção aos réus colaboradores. O que acontece? Quando eu levantei essa tese em plenário falando, olha, ele colaborou porque o único jeito de encontrar o outro réu foi com ele, né? Sim. Foi pela fala dele. Só que quando você vai ler a lei, abriu rapidão lá, lei 9807, ela fala, estabelece normas para a organização e manutenção da proteção a vítimas e testemunhas. E ela não fala mais nada, só fala de vítimas e testemunhas. Então, o que acontece? Quando o promotor, ele veio na réplica, ele começou a falar que essa lei, que eu estava querendo enganar os jurados. Porque essa lei não protegeria e não poderia proteger o réu. Ela era feita para vítimas e testemunhas e que eu estava querendo enganar os jurados, né? Porque eu estava mostrando para eles uma lei, ele abriu a lei e mostrou, olha, uma lei de proteção à testemunha. Ele está querendo enganar vocês. E o mais engraçado foi que na hora que eu voltei para falar treco, aí eu tive que falar, olha, não sei se foi má fé ou falta de estudo do promotor. Mas vamos ler a mesma lei? Aí eu abri lá no tópico, que fala da... Ô, Rodrigo, ele te aparteou a hora que você estava lendo a lei certa? Ele te aparteou a hora que você estava lendo o artigo? Ou ele deixou você ler? Eu não lembro se ele me aparteou. Eu lembro que na réplica ele voltou, não só para questionar isso, mas ele bateu muito na minha fala e bateu muito nisso, falando que eu estava enganando os jurados, que eu estava agindo de má fé e tal. E eu tinha falado, olha, não, má fé não foi minha, foi o promotor. Ou ele não estudou, e aí tudo bem, se o promotor não estudou, aí não tenho muito o que fazer. E aí eu fui mostrar isso, porque realmente lá no artigo 13, artigo 13, 14, nesse tópico, ele fala dar proteção aos réus colaboradores. E aí eu fui explicar, e no meu caso, para todos os policiais que foram ouvidos, e foram ouvidos no dia do plenário, para todas as testemunhas, inclusive a irmã do réu, irmã da vítima, desculpa, que falou mal do meu cliente e tudo mais, para todo mundo que você perguntava, eu falava assim, olha, quem que falou do Correio? E todo mundo falou, não, foi ele. Tá, sem a fala dele, vocês não tinham localizado o Correio. Não, não tinha. Foi ele que ajudou, foi ele que dedou. Tipo, todo mundo falou a mesma coisa, que foi ele que tinha dedado. E o mais engraçado, só para terminar, Fábio, essa história, muito bom essa história, muito boa. E eram dois réus, e eram dois réus defendidos pela defensoria. E um era o meu, que tinha cagotado o outro. E o outro falava, não fui eu, eu não fiz nada. Eu simplesmente não fiz nada, não é minha culpa, não fui eu. E aí o defensor que estava defendendo esse, queria que primeiro votasse a absolvição do réu dele, para depois votar a minha causa de diminuição de pena. Porque se ele não fosse absolvido, não fazia sentido. E quando o promotor viu a gente fazendo esse pedido, que até foi conjunto, ele falou assim, não, deixa da forma como está, o juiz está certo, vocês não vão trocar não. Porque acho que ele achou que tinha alguma outra pegadinha aqui. E ficou assim, resumo da história, o meu réu recebeu atenuante, porque ele tinha delatado o outro, e o outro réu foi absolvido. Parabéns, né? Parabéns, boa, quer dizer, conseguiu ajudar os dois, né? Sim, mas isso você está falando, sabe? Às vezes guardar a tese, é claro que nem sempre você vai pegar de surpresa, é um caso clássico de legítima defesa, e você está guardando, escondendo a tese de legítima defesa ali, não deixando o promotor saber, mas todo mundo que olha para aquele processo sabe que você vai ver que é legítima defesa, né? Mas pode continuar, Fábio, fala aí. Não, não, Rodrigo, muito legal ouvir essa história. Eu falei porque o dia que eu fui falar, eu tenho o hábito, um hábito que eu adquiri de ler, muitas vezes, eu leio o código à exposição de motivos, porque às vezes você vai ler um livro, ah, esse livro é de advogado, então, muitas vezes eu leio à exposição de motivos, e esse dia que eu estava fazendo esse caso, a promotora me apartiu assim, eu estava lendo e ela ficava me apartiando enquanto eu lia, e esses apartamentos foram tão intensos, eu falei, doutora, eu estou lendo aqui, não adianta a senhora gritar, está escrito aqui, porque ela queria distorcer o que era o relevante da hora moral, e uma hora eu fui, e aí ela foi, minha parte não, aí a hora eu falei, doutora, se a senhora falasse o que a senhora está falando nesse momento aqui, no exame do Ministério Público, a senhora repetia de ano, porque isso aqui está errado o que a senhora está falando, está na lei, porque eu falei, a senhora não ia ter sido reprovada no concurso de falar um negócio desse, porque eu tenho muito incômodo, Tiago e Rodrigo, quando eu acho que a pessoa está de propósito distorcendo pontos da lei, você tem muitos pontos que você tem divergência, agora dizer um negócio que não significa não dá, mas assim, isso que é importante, isso que você falou, você às vezes, em vários casos, o promotor vai perceber, os mais experientes, eles vão intuir o que você vai falar, mas é uma vantagem dessa primeira fase, então está muito consciente nesse ponto pessoal, muito consciente nesse final, olha, eu vou levar o que aqui, ou não é possível, então eu vou aguardar o melhor momento, e mesmo para os processos comuns, a gente às vezes, eu vejo colegas às vezes, que na melhor das intenções, já na resposta à acusação, despejam tudo quanto é tese, tudo quanto é tese, e não é também o caso, a resposta à acusação, você precisa fazer a leitura do inquérito policial, porque o magistrado, para receber a denúncia, ele vai avaliar o inquérito, o que está lá, ah, mas eu vou trazer uma testemunha que vai desmentir, então, essa testemunha precisa ser ouvida, porque senão, o magistrado vai se fiar pelo inquérito, e se ele recebeu a denúncia, é muito pouco provável que com a sua manifestação, ele vai, irá alterar essa decisão de recebimento, né, então às vezes a gente, na melhor das intenções, gente, o nosso trabalho não dá para ser afoito, você tem um momento para falar, o momento que o argumento dito, vai produzir o seu melhor efeito, né, a gente não pode ser afoito, eu costumo brincar, sempre que eu converso com colegas, com alunos, vocês já devem ter visto aqueles filmes de cavalaria que vão tomar o castelo, aí quem está defendendo o castelo tem os arqueiros, aí, meu, vem a cavalaria, não, calma, 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 não atira, não atira, não atira, aí a hora que os cavalos atingem lá a linha de fogo, aí o pessoal manda ver flecha, né, eu sempre me lembro do Senhor dos Anéis, né, que eles iam tomar lá, as duas torres, iam tomar, e você fala, não, calma, a gente tem que ter esse mesmo raciocínio, a gente não pode ser afoito, na melhor das intenções, a gente põe a coisa a perder, né, a gente desperdiça um bom argumento, desperdiça uma boa tese, então, eu acho que dessa primeira fase, a gente já está muito consciente, então, dessa diferença, e aqui, para entrar um pouquinho, é na questão do recurso em sentido estrito, né, pessoal, recurso em sentido estrito, em decisão de pronúncia, não é apelação, então, eu vou aqui, não é apelação, então, você não precisa apelar no recurso em sentido estrito, é preciso avaliar, né, se aquele caso demanda ou não recurso em sentido estrito, há uma lição, né, antiga de que você não deveria fazer recurso em sentido estrito para réu preso, né, como regra, ela tem sentido, mas tem exceção, né, por quê? Porque, às vezes, a depender do caso, você vai precisar fazer recurso em sentido estrito para réu preso, eu sempre costumo dizer que os casos que mais me preocupam são os casos em que o tribunal precisaria fazer uma avaliação técnica que é mais difícil para o jurado, esses casos, né, acho que todos acompanharam aqui o caso da boate Kiss, eu não culpo os jurados, eu culpo quem deixou aquilo ir para a júria, em razão de populismo penal, não teve coragem de dizer, olha, isso aqui é um homicídio culposo, é uma tragédia, mas é um homicídio culposo, eu não posso deixar, os tribunais não podem deixar as pessoas serem vítimas de justiçamento, né, os tribunais têm que cumprir. E foi o STJ, né, Fábio, só porque você falou que tem que analisar que caso é caso, porque esse foi um caso que houve pronúncia, né, e a defesa com reze no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conseguiu a capitulação de culposo e não de doloso, aliás, é uma decisão bem legal, uma decisão bem interessante, e depois o STJ, num recurso especial da acusação, não lembro se era, se teve agravo nesse recurso especial ou se foi um recurso especial que subiu sem agravo, acho que subiu sem agravo, num recurso especial da acusação, o STJ acabou mudando de dolo para culpa. Só, rapidinho, eu falei para o Rodrigo semana passada que essa decisão do STJ, para mim, não foi uma decisão acertada, mas é uma jurisprudência muito importante e que eu utilizo muito aqui no escritório quando a gente tem algum recurso especial para discutir elemento subjetivo, dolo ou culpa. Eu falo, olha, isso não é reexame de fato, porque o STJ, num caso de bastante repercussão, que foi o recurso especial da Boate Kiss, tem toda a razão, tem toda a razão. tem toda a capulação de doloso para culposo. Então, dizendo que aquilo não era reexame de fato, dizendo que aquilo não encontrava óbvio na súmula 7 do STJ. Então, essa é uma jurisprudência que eu sempre saco aqui no escritório. hoje, a gente está fazendo um recurso especial de um caso de receptação que o sujeito na primeira instância foi condenado por receptação culposa, o juiz classificou e mandou para o juizado. Na hora que subiu o recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça reconheceu que a receptação era dolosa e eu estou subindo hoje com um recurso especial discutindo se é dolo ou se é culpa, citando essa decisão do caso da Boate Kiss para falar, STJ, aqui vocês podem apreciar o elemento subjetivo. Esse é um caso bastante interessante que para a júria quando você está discutindo o dólar ou culpa sempre pode citar esse caso da Quista. Então, a jurisprudência na manga ali. Desculpa, Fábio. Não imagina, Tiago, e vale a pena o seu alerta porque a atuação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse caso merece sempre ser elogiada. Eles concederam habeas corpus para os presos, eles desclassificaram. Foi uma atuação eminentemente técnica de quem teve coragem de aplicar a lei e, aliás, é por isso que a magistratura tem todas as suas garantias, para que se possa aplicar a lei mesmo em casos em que você vai desagradar a maioria das pessoas. Essa é a questão. E aqui a gente precisa ter sempre em mente isso. Explicações eminentemente técnicas, às vezes você precisa. Eu tive o ano passado casos de infanticídio e aborto. Infanticídio e homicídio. Que aí, infelizmente, eu não sei se vocês já pegaram, são casos angustiantes e muitas vezes a denúncia vem por homicídio. Acho que vem o promotor, às vezes, que vai fazer, não faz uma avaliação técnica, faz uma avaliação mais emocionada da situação e denuncia por homicídio. E, às vezes, esses casos você tem que levar para o tribunal. Os meus, graças a Deus, não chegaram aí. Graças a Deus. Você precisa levar para o tribunal porque, para você explicar para o jurado o que é um infanticídio, essa diferenciação, e ainda você tem, às vezes, foto de criança morta, o jato quer matar o réu, o defensor, todo mundo. Você tem muita dificuldade para se fazer ser ouvido. Então, nesse caso, a gente precisa ter essa atenção. e, como eu falei agora mais cedo, eu tinha falado para o João Ricardo, às vezes, eu acho que você precisa ganhar tempo. Você precisa, o tempo, às vezes, é o senhor da razão. A gente nunca pode esquecer essa lição. Às vezes, você precisa deixar o tempo passar para aquele fato ser avaliado de modo objetivo. Então, acho que, dessa questão de recurso, da pronúncia, acho que é isso que a gente poderia dizer. Evolui num... Oi, Rodrigo. Eu quero pontuar. É que você dá os exemplos, eu me lembro aqui. Que legal, na vara do tribunal do júri, cometendo vários erros desses que você está falando. Exemplo, chegou uma época lá em 3 de agosto, eu até brinco com isso, o pessoal dá muita risada, que a gente recorria de todos os processos do tribunal do júri, todos a gente fazia rezo. E a tese era meio que assim, de réu solto, né? Olha, se esse réu está solto, a gente vai fazer o rezo, porque a gente ganha tempo para fazer o júri dele e muitos desses vão morrer pelo caminho, porque normalmente o réu que mexeu ali matou alguém, normalmente ele morre depois. Era uma tese meio trágica assim, né? Mas brincadeiras à parte, a gente fazia rezo de tudo, tá? Por quê? Cara, porque você tinha aquele medo no final das contas de falar o seguinte, cara, eu não vou fazer um recurso distrito desse processo, vou deixar ele para a júri, mas e depois se o réu vier me interpelar e falar, cara, e aí, o que você não fez? E eu falar, pô, tecnicamente eu achei melhor esperar o júri e depois você se ferrou lá na frente? Então, às vezes por esse receio. Sabe o que acabou acontecendo? Primeiro, que as decisões do tribunal eram bem pesadas, então às vezes quando a gente recorria por causa de excesso de linguagem na sentença para que mudasse alguma coisa ali, porque a juíza examinava a prova, o tribunal, ele reexaminava a prova e falava que dava certo o exame da juíza. Então, muitas vezes você perdia e começou a ficar difícil porque a própria juíza percebeu e começou a dar tempo para os jurados lerem tanto a sentença dela quanto a decisão que confirmou a pronúncia depois e dava lá 20 minutos. Então, a gente teve que mudar drasticamente conversando, sentamos todos os defensores ali que atuavam no júri e falamos, ó, recorrer é só em caso extremo. Fora isso, ninguém recorre. Mesma coisa com a alegação. Olha, a alegação é caso extremo. Fora isso, ninguém faz uma alegação muito aprofundada, que era justamente para não dar margem para que a juíza entrasse no mérito e falasse muito, porque ela acabava falando. Então, era uma peculiaridade daquela comarca com aquela juíza específica. Você tinha que fazer uma alegação final bem superficial, falando de uma tese que você nem ia usar lá na frente e reze e esquece. Nunca poderia fazer e reze lá. Mas você falando isso, tipo, vem na minha memória os dias em que ela mandava assim, agora vamos esperar 20 minutos para o jurado ler. Aí você falava, não! Deixa eu fazer uma pergunta que inclusive é uma questão que a gente está levantando aqui. Eu inclusive conversei com os defensores que atuam aqui no júri, com o Rodrigo Stokieiro, você conhece, nossa amiga, Gustavo. A Defensoria Pública já está conformada com isso porque eles estão acostumados, mas eu não me conformei. Eu tive um caso aqui no escritório, a gente atua muito pouco no Tribunal do Júri, mas atuo, que a gente em reze conseguiu a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal. E aí, aqui a gente tem uma norma interna do Tribunal de Justiça que manda voltar para o mesmo juiz, para o juiz do Tribunal do Júri. Não redistribui para uma vara criminal residual quando há desclassificação em reze. A competência fica para o juiz da vara do Tribunal do Júri. Isso acontece aí em São Paulo também? Vocês têm esse procedimento ou quando há desclassificação o processo já volta redistribuído para um outro magistrado? Tiago, aqui em Jundiaí, onde eu atuo, tem a vara do júri, júri, infância e juventude de execuções e as três varas criminais. Então, quando desclassifica, redistribui para uma das três varas criminais. Isso nem tem grandes divergências não. O juiz desclassificou, ele já determina a redistribuição. Eu nunca também verifiquei com os colegas que atuam em Campinas, que é aqui próximo ou na capital, esse tipo de problema também. Eu tive um caso em que a vara é cumulativa, que eu fiz um processo em uma cidade menor aqui e que aí a juiz entendeu que não tinha que redistribuir, porque aí eram duas varas e a competência, pelo final, seria dela. mas nas cidades maiores, que tem varas próprias, próprias do júri, privativas, me parece que essa normativa é contra o que dispõe o Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, Constituição Federal e etc. É, porque o juiz não tem nem competência para avaliar isso se ele é vara privativa do júri. Não tem nem competência. Gente, se isso é feito aí, Tiago, o Rodrigo acho que sabe, né? O Rodrigo acho que sabe dessa resolução, desse provimento do Tribunal de Justiça do Maturoso Sul e é assim, e tudo bem, e é aceito, e acontece muito isso e a minha luta para tirar dali é porque esse caso com essa desclassificação, a pena provável possivelmente vai dar uma prescrição, mas meu receio é deixar essa decisão na mão de um juiz que achava que isso aqui era caso de pronúncia, era caso de levar para o Tribunal do Júri e ele pesar um pouco na pena. Não tenha dúvida, vai compensar, vai compensar no apenamento, né? Vai compensar para evitar uma prescrição, para evitar uma prescrição. Então eu tenho muito receio que isso aconteça e a gente está discutindo. E é uma situação bastante peculiar, cara, a gente sentou aqui no escritório e pegamos todos os livros de processo penal, todos os livros de recurso e ninguém comenta sobre essa situação porque é muito peculiar. Porque as duas desclassificações que são comentadas no Tribunal do Júri é a do 419 e essa vai para outro magistrado, não há muita discussão sobre isso, e aquela desclassificação no plenário. E aí a desclassificação no plenário, agora não me lembro do dispositivo legal, mas a desclassificação no plenário tem previsão expressa de que aí o magistrado dissolva o conselho de sentença e ele decida. Ele ganha competência de juiz para decidir por um crime que não é doloso contra a vida porque já está no plenário, é até justificável, já está ali, tem razões de economia processual e etc, ainda que a gente não concorde muito, mas é mais razoável reconhecer isso do que num caso em que o processo foi desclassificado no tribunal e ele volta para a vara do Tribunal do Júri e para as mãos do magistrado no Tribunal do Júri. Esse caso, a gente está discutindo aqui no escritório, a gente provavelmente, o magistrado abriu para mim para perguntar se eu ia querer produzir alguma prova novamente, eu falei, eu vou decidir isso, mas na hora que o processo foi encaminhado para a vara criminal residual. Aí ele mandou o MP se manifestar, o MP apresentou uma nova alegação de finais para ele com preliminares, discutindo essa minha tese, falando que a competência é dele, etc. Eu não vou apresentar alegações finais, eu vou subir com a Bscorp para o tribunal e vou até o SDJ para discutir essa situação. Nossa, Tiago, eu não consigo ver como que podem fazer isso. Para mim é muito claro, vem a desclassificação ou do tribunal ou pelo próprio magistrado que isso precisa ser redistribuído, que ele deixa de ser competente, eu não consigo entender de outra forma. Olha, tudo bem, quando é uma vara única, que a gente tem várias, tudo bem, é o mesmo magistrado, mas fora disso, e fora que você já tem um comprometimento, uma coisa sempre ruim, eu me lembro que a gente tinha às vezes na defensoria que fazia sustentação oral, em casos que eu detestava fazer, eu já pedi para os colegas para a gente parar de fazer, a gente parou. Que era assim, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo não decidia alguma coisa, decidia contra o SDJ. Aí se fazia o HC, o SDJ, ao invés de mudar a decisão, lá não, dava a liminar, mandava o Tribunal decidir, se ia fazer a sustentação, meu, os caras ficavam com raiva, ficavam com raiva e descontavam no próprio defensor. Aí eu falei um dia para os colegas, gente, vamos parar de fazer sustentação disso, que a gente só vai lá levar pedrada, é isso que vai acontecer. É a mesma situação sua, o Tribunal já desautorizou o juiz falando que não é. E aí depois, o mesmo sujeito vai decidir, você fica num cenário péssimo, o cara vai condenar, vai condenar e vai dar uma pena alta ainda. Eu até nesse caso, falei assim para ele, subdiariamente, caso você entenda que o provimento do TJ está certo, que fala que a competência é da vara do Tribunal do Júri, aqui nós temos duas. E como você já está comprometido com uma primeira decisão, encaminhe isso para o outro magistrado da vara do Tribunal do Júri, para que ele profira a decisão. Deixei bem claro para ele que eu não quero que você decida nesse caso, eu sei o que vai acontecer se você decidir nesse caso. Eu estou deixando isso bem claro, até porque depois, se não tiver jeito, e se for esse magistrado mesmo que profira a sentença, se ele der uma pena muito esdrúxula justamente para não prescrever, eu consigo no tribunal mostrar, olha, esse era meu medo, por isso que eu falei, está vendo como essa pena extrapolou aqui o limite e tentar dessa forma convencer que é caso de reforma da pena, que é caso de reforma. Já estou pensando lá na frente, porque estou realmente com receio. Mas isso é o bom, Tiago, desse caso que você está falando. Isso é um procedimento que a gente tem que sempre fazer, adquirir essa, tentar, claro, ninguém consegue prever tudo, mas tentar mapear para onde a coisa vai. É muito o que o Alexandre Moraes da Rosa fala no Guia do Processo Penal Estratégico. Se eu fizer isso, provavelmente vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, e aí eu preciso tentar ir mapeando. Uma coisa que vocês comentaram que vocês estão cobertos de razão, é a mesma coisa daquela dinâmica do magistrado. Quem é o magistrado, como ele costuma decidir. A gente não tem ainda em primeira instância uma pesquisa tão boa. No Tribunal de Justiça é mais fácil. Eu normalmente, quando eu vou fazer uma sustentação lá, eu ponho o nome do relator e o tema que eu vou tratar. E eu não fico lá achando que na minha sustentação, porque ele me ouviu, ele vai mudar o entendimento consolidado da Câmara Criminal. Não vai. Não adianta você ir lá e falar, outro dia eu fiz um da calamidade pública, que a pandemia se entendeu que tinha lá gravando a calamidade pública. Eu acho um absurdo isso se não tiver relação. Mas eu vi lá, procurei. Todos os entendimentos consolidados na Câmara. Não adianta eu perder o meu tempo batendo nisso. Essa ideia da gente conhecer quem é o magistrado, quem é o promotor, ela é fundamental. Fundamental. Esse raciocínio passo por passo ele é muito importante. Muito importante mesmo. Eu queria falar um pouco, pessoal, de um ponto que acho que a gente sempre tem que falar quando vai tratar do tribunal do júri, que é a questão dos debates em plenário. Eu acho que a gente não pode tratar do tribunal do júri sem falar dos debates em plenário, que é o ponto mais importante desse julgamento, que é a hora que a gente toma a palavra para falar. A hora que o juiz não se concede a palavra, até a defesa tem a palavra do Evandro Lízes Silva, que trata nesse momento que todos nós, é um dos momentos mais tensos do julgamento para nós. E as pessoas acham, João, Rodrigo, Tiago, que a gente é fácil quando você já fez muitas vezes plenário, a hora que você tem a palavra. E não é. Você sente cada vez mais o peso de responsabilidade, de representar aquela pessoa da melhor forma possível, de trazer para aquele julgamento, para aquele julgamento, todos os elementos de prova importantes. E aqui, acho que é muito importante a gente delimitar, tem livros e livros, eu gosto muito, acho que até comentei em uma das outras lives do ensaio sobre a eloquência judiciária do Maurício Garçom, que ele cita muito como construir um discurso, ele cita as etapas, que são o exórdio, que é aquela primeira conversa que a gente tem, que a gente busca ali construir conexão com os jurados, busca ali captar a atenção dos jurados, ninguém chega, eu quis brincar, ninguém chega no julgamento do júri e começa, não foi meu cliente, ele é inocente, isso é um absurdo. Prender esse doido varrido que começou fazendo o júri assim, prender, João, Rodrigo, João começar assim, não foi ele, o sujeito precisa ser preso, porque, da onde surgiu esse doido? você precisa, com calma, captar a atenção dos jurados. Diga. Vou te interromper, mas o pessoal está achando que isso é absurdo, eu já vi um advogado que a primeira palavra dele no júri, estava assistindo, gritando assim, meu cliente é inocente, ele deu um gritão assim, falando que era inocente, e aí depois começou a falar, isso existe, tá pessoal, não é viagem do fato, continua, desculpa. Não, e aí o jurado falando, gente, quem que é esse doido aí que está falando, porque vejam, esse ponto do exórdio, ele é muito importante, o pessoal está nos acompanhando há quase uma hora, 53 minutos aqui, a hora que o João e o Rodrigo, vocês já conhecem, o Tiago também, a hora que me deram a palavra, imagina todo mundo que está nos acompanhando, começou a formar uma impressão a meu respeito, falou, bom, quem que é esse sujeito, o que ele está falando, como é que ele faz, e às vezes uma negativa, e às vezes uma positiva, se a gente acha negativa, a gente se desconecta, a gente finge que não está ouvindo, quantos de nós fomos em aula, que a gente tinha um professor que a gente não gostava, a gente ficava lá só de corpo presente, então, esse primeiro momento, a gente precisa conseguir, captar a atenção dos jurados, por isso que a gente começa, cumprimentando o magistrado, o promotor, os serventuários, e todo mundo, o pessoal, dá um crédito de atenção para quem começa a falar, a gente sempre dá um crédito, vamos ver o que esse sujeito vai falar, então a gente tem que aproveitar isso, para converter, em atenção dos jurados, e o que é principal, nesse momento, é explicar, a gente ter noção do nosso papel, e explicar para os jurados, o nosso papel, o nosso papel fundamental, e eu sempre, fiz até uma, estava fazendo uma coluna sobre isso, porque sempre eu tenho um familiar, que me pergunta, mas por que você faz isso, como faz as pessoas, tem muita incompreensão, sobre o nosso papel, na defesa criminal, e o nosso papel, gente, não é conseguir a absolvição, conseguir a desclassificação, a gente não decide, essencialmente, o nosso papel em uma defesa criminal, é, primeiro, fiscalizar, aquele trabalho que está sendo feito, fiscalizar, existe uma forma na lei, que precisa ser seguida, e forma, como diz o professor Auri Lopes Jr., é garantia, as formas da lei, elas são nada mais, do que regras de experiência, que foram trazidas, e positivadas no código, para se evitar, erros judiciários, é isso, por isso que tem forma, é para, por que você faz o reconhecimento, com a pessoa tendo que descrever, exibe gente igual, para não reconhecer errado, então, esse nosso papel de fiscalizar, ele é, ele é fundamental, ser a voz, dos direitos legais, daquele acusado, explicar para ele, quais são os direitos legais dele, o que ele tem, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e essencialmente, informar os jurados, vestir o processo, trazer elementos, do processo, para que o jurado, possa decidir, eu, não tenho problema nenhum, se em algum julgamento, eu participo, e o resultado não é positivo, mas eu sinto, que eu cumpri, a minha obrigação, de trazer, todos os elementos, possíveis, de prova e de tese, para aquela pessoa, que eu estou defendendo, o que é um julgado, diga João, sem sair desse rumo, que você está abordando, que você está abordando, a estrutura de um discurso, a gente está falando, do primeiro momento, da primeira impressão, tem uma frase, que eu gosto muito, que é, nós só temos, uma oportunidade, de causar, uma boa primeira impressão, a boa primeira impressão, ela define, se você vai ser, ouvido ou não, se vai ter, credibilidade ou não, e aí, no meu humilde entendimento, um dos principais pontos, a serem atingidos, e alcançados pelo advogado, é a admiração, e a admiração, ela vem de vários aspectos, inclusive visuais, então, ser aparentemente, acreditável, ter uma aparência, eu lembro que você falou, João, desculpa, até te interromper, você até falou de roupa, eu vi uma dica, você falou, olha, não usa roupa assim, que você não vai se destacar, falando de roupa, de cor, de profissional, acho que é de fotografia, eles usam isso, desculpa te interromper, mas me veio na hora, isso que você falou, não, exatamente isso, a gente tem que estar, a gente tem que estar, numa aparência agradável, não é só o visual, é o que se fala, como se diz, então as pessoas, poxa, peraí, só recobre na sua memória, as pessoas que você admira, todas as pessoas que o público admira, são pessoas que falam bem, pessoas articuladas, pessoas inteligentes, agora, como que o jurado vai conseguir, ter uma leitura disso, em 10 segundos de fala, é possível, é plenamente possível, a partir de uma primeira impressão, e aí, eu já falei várias vezes aqui, a gente tem um viés confirmativo, que é o efeito halo, que é o poder confirmador, das primeiras impressões, o indivíduo, ele tem uma primeira impressão de você, às vezes ele foi com a sua cara, às vezes não foi, e aí, naqueles 10 segundos, naqueles, naqueles primeiros 2 minutos, que ele vai ter uma primeira impressão de você, e aí eu sugiro o que? Utiliza um gatilho disruptivo, o que seria o disruptivo? Seria o fora do comum, fora do normal, tem júri meu, que eu começo, chegando exatamente no ponto, que o Fábio disse, poxa, antes mesmo de falar, que nós não garantimos impunidade, que a gente é fiscal da lei, antes mesmo, eu vi uma chavinha disruptiva, um negócio diferente, que me diferencia de todos os outros, eu chego, o meu papel aqui, não é garantir impunidade, e hoje, os jurados vão ver, que eu vou pedir a condenação, antes disso, é importante, que eu cumprimente o promotor, que eu cumprimente o juiz, olha só, o jurado já fica com uma pulgona, de 2kg atrás da orelha, para que esse advogado, tem de diferente? Olha como ele fala bem, antes de mais nada, ele falou que vai pedir a condenação, do cliente, que advogado é esse? Nota que a gente pega, a gente se coloca, em um plano totalmente diferente, peraí, esse advogado é diferente, de todos os outros, eu estou aqui o mês inteiro, todos os advogados pedindo, a absolução, e esse advogado, ele pediu a condenação, que cara é esse? Fala bem, olha a postura dele, ele é incisivo, ele não é enfadonho, cara, isso, de certa forma, ao final, se a sua tese for uma tese desclassificatória, se for desistência voluntária, olha só, você cria uma dúvida, uma curiosidade, chama atenção para você, impressiona o jurado, e ao final, você cumpre aquilo que você diz, que é pedir a condenação, por um crime que de fato, ele cometeu, então assim, a postura do tribuno, ela é muito diferente, daquele cara que chega, apagadinho, com a gravatinha torta, falando, aquilo que todos disseram, com aqueles cumprimentos chatos, enfadonhos, puxando o saco de todo mundo, você vê que a gente simplesmente, a gente, a gente, a gente tira, aquela postura, aquela leitura, que eles têm do tribuno, do advogado, do defensor, e se reposiciona, de uma maneira admirável, peraí, se o advogado é diferente, peraí, se o defensor é diferente. Nossa, João, muito bom, nossa, muito bom, muito bom. Rodrigo? Para pontuar o que você estava falando, quero mostrar um negócio pessoal, que se chama prosêmica, poucas pessoas estudam isso, e é bem interessante, que é o campo de proximidade, que você pode ter de uma pessoa. Então, você tem a zona pública, a zona social, a zona pessoal, e a zona íntima. Para você invadir a prosêmica de uma vez, e tem muita gente que faz isso no júri, eu estou aqui falando, eu vou, já chego lá do lado jurado, encosto do lado dele. Provavelmente, essa pessoa, ela vai, ela vai pegar o corpo dela, e vai fazer isso aqui, para trás, quando eu chego muito próximo. É isso, é isso. Se eu ainda não tenho autorização de chegar. Então, o que você falou, cara, é perfeito, porque se eu assusto a pessoa logo no começo, do tipo, vou pedir absorção, ao contrário do que o João está falando, o João está falando para você colocar o desculptivo, um pouquinho atrás da dorelha, para o cara fazer isso aqui, para o cara fazer isso aqui, o que esse cara vai falar? E ele vai chegar para o corpo mais perto, porque eu quero mais do que ele está fazendo, e aí, aos pouquinhos, você vai chegando próximo e vai, não precisa nem pedir licença, mas você pode, mas não precisa pedir licença, mas você não invade de uma vez. Você vai chegando aos pouquinhos e vai sentindo. Se o jurado não retrair o corpo dele para trás, você vai podendo se aproximar um pouco mais, senão, você vai ter que ganhar um pouco mais de confiança. Então, você vai apresentar uma prova, você vai falar, o que a gente sempre fala aqui, por exemplo, um truísmo, que é uma verdade inegável. Você vai trazer uma verdade inegável, vai mostrar a prova daquela verdade inegável. Tipo, isso vai fazendo com que a pessoa fale, ah, realmente, ah, estou ficando mais interessado, e vai chegando cada vez mais perto. Isso, a gente usa muito na hipnose, por incrível que pareça. Assim, a ProSemi que é muito utilizada na hipnose, porque se eu vou querer sugestionar alguém na hipnose, se eu chegar perto dessa pessoa e ela afastar de mim, eu não consigo, eu preciso ter o efeito reverso. Eu preciso que ela queira aquele assunto, que ela chegue mais próximo. Então, tem tudo a ver com o que você está falando. Rodrigo, só para não esquecer de fazer o merchan aqui, só para não esquecer, isso aí que o Rodrigo está falando faz parte, tá, de dois cursos que o Rodrigo tem, um é o método CIA e o outro é o de gatilhos mentais, e que esses dois cursos do Rodrigo são bônus no meu curso Formando Criminalistas, que ainda está com inscrições abertas. Então, para quem não me conhece, o link está lá no meu Instagram, é só clicar aqui em cima. Rapidinho, que eu não queria entrar no, virar o vendedor aqui no meio da live. Muito legal, isso que o Rodrigo falou, eu me lembro que há muito tempo atrás, eu estava lendo um livro, era de leitura, expressão corporal, que a gente precisa, o corpo diz muito mais do que só o que a gente fala. Aliás, a nossa expressão corporal diz, os jurados são malandros para pegar se a gente não está passando muita convicção, eles percebem. Era o Arte de Lermentes, Fábio? Arte de Lermentes? Era o livro? Não, é de linguagem corporal mesmo, mas eu não estou tentando lembrar o título, eu li há um livro. Esse Arte de Lermentes, ele é bem legal, ele fala muito também de linguagem corporal e é bem interessante, eu sempre indico ele também, Arte de Lermentes, é bem legal. Tem um bem simples, o corpo fala, o corpo explica. Eu acho que é isso, eu lembro que a capinha é amarela, é um de capinha amarela, eu nem sei se eu tenho aqui em casa. É, esse aqui eu acho que é. Não, chama Decifrando o Segredo da Linguagem Corporal, está aqui em cima, isso, esse aí, esse mesmo, é esse mesmo, é esse aí. E eu lembro que tinha uma menção lá, isso é esse mesmo. Esse mesmo, Desvendando o Segredo da Linguagem Corporal, esse mesmo, Rodrigo. E eu achei muito bom, esse livro tinha várias coisas, e tinha muito que você falou da aproximação, da proximidade. E aí, eu me lembro de uma parte muito interessante, você falou, olha, as pessoas não costumam gostar se você invade a zona íntima dela, exceto companheiros, aí eu falava que é interessante, que animal de estimação pode, a gente autoriza, o animal de estimação, o cachorrinho, o gato, ele pula em cima da gente e dá tudo certo, a gente é mais leniente com isso. Eu lembro que essa lição falou, olha, cuidado, então só demora para você, a pessoa te dá a confiança para você se aproximar dela, às vezes para você encostar, tudo demora, isso é muito interessante. E eu estava dizendo, pessoal, essa história do exórdio, que é importante você criar, e criar essa conexão, que o seu trabalho é informar os jurados. E é mesmo, é trazer as provas, os elementos. tome, e aí para quem está atuando também não se sentir mal ou frustrado, o que você tem que fazer é trazer todos os elementos de prova, mostrar para os jurados, ser leal com eles, falar, isso está aqui no processo, isso a lei diz isso, você tem que esgotar, trazer todos os argumentos defensivos possíveis. E dizer isso para o jurado, olha, eu sei que os colegas, às vezes, estão na advocacia, o João e o Tiago podem relatar isso melhor, há um argumento muito canalha, dizer, ah, o advogado está aí para conseguir a absolução a qualquer custo, ele recebeu, é um argumento muito canalha que se usa, e se usa mesmo, mas, é, o advogado recebe, mas, e que se deve ser contra-argumentado do seguinte, que você está lá para contribuir, para trazer, para informar os jurados. Pouco importa a decisão que os jurados vão tomar, o seu trabalho essencial é informar, os jurados vão condenar ou absolver, certo ou errado, é a convicção deles que nós podemos lamentar, mas temos que respeitar. E mais, e eu sempre costumo dizer isso, esses ataques pessoais, quando começam a dizer, ah, o advogado, ele recebe, quando começam a atacar pessoalmente, é porque não tem argumento no processo. Então, para eu dizer, eu começo a desqualificar o João, o Tiago, é porque eu não tenho argumento, se eu tenho, se o processo está bom para mim, eu vou dizer, é isso por causa disso, daquilo e do outro, e aí pode ser o melhor advogado do mundo que ele não vai conseguir. Eu sempre falo isso, quando começa a atacar réu, dizer que o réu, ah, o réu não presta, o réu é safado, é porque não tem prova. Se tivesse prova, você não precisa chamar o réu de bandido, falar que ele não presta, que ele é safado, não, a mesma coisa para o advogado poder, quando começa a atacar, falar, só eu que trabalho com a verdade, e isso é algo importante. E fundamentalmente, para vocês dizerem, que vocês vão ouvir quase todos os júris que vocês forem atuar. O promotor, às vezes, vai dizer, ah, eu sou o fiscal da lei, eu posso pedir a absolvição. Pode, só que pode ter feito uma leitura errada e está pedindo uma condenação injusta, não é porque está de propósito pedindo uma condenação injusta, é porque teve um olhar enviesado. Então, os jurados nada mais são do que mais um filtro. Por quê? Porque condenar alguém é algo muito sério. Eu preciso passar por diversos filtros. Daí eu tenho uma investigação feita por uma autoridade, eu tenho uma denúncia por outra, eu tenho uma primeira fase para avaliar se aquilo é minimamente viável, e uma última decisão dos jurados. Então, acho que esses pontos são importantes para quê? Para a gente ganhar a confiança dos jurados. Né, João? Acho que é... Ô, Fábio, esses argumentos são os mais levianos em tribunal do júri, e aí eu costumo dizer o seguinte, eu converso sempre com o promotor antes do júri. E com toda a educação do mundo, e às vezes em entrelinhas, eu digo para o promotor, é a sua postura que vai preceder a minha, que vai delimitar, balizar como vai ser esse discurso. Depender de mim, vai ser educação, cordialidade, e discussão probatória em todos os momentos. mas quando a gente vê uma postura dessa, aí eu vou passar algumas sacadinhas aqui para o pessoal aqui, só para desmoronar possíveis argumentos. Levianos. Começou a falar, o advogado está ganhando... Espera aí, é bíblico que o trabalho tem que ser remunerado. Se é para comparar remuneração, aí eu pego o meu contrato de honorários, pago pela mãe do acusado, que é faxineiro, ele pagava 300 reais por mês. Dividido em dois advogados, dá 200 por mês. Aí eu vou para um lugar que se chama Portal da Transparência. Portal da Transparência, bota aí, Portal da Transparência MP. E aí vai lá no nome do promotor e aí na hora você faz o quê? Só mostra. Se é questão de dinheiro aqui, vamos ver quem ganha mais. Para além disso, vamos discutir o quanto que o Estado está aqui entre aspas investindo em pessoas que vêm fazer uma acusação injusta. Tinha prova para discutir, mas não tem prova. Aí está aqui sustentando tudo quanto é coisa, menos prova. Prova é um negócio que a gente não vê sustentação. E aí você pega e mostra. Espera aí. Quem está aqui por dinheiro? Quem está ganhando mais? Vamos somar esse salário do ano inteiro e ver quantas cestas básicas dava para comprar e exterminava a fome dessa cidade aqui. Então, assim, aí é a régua do promotor que define a régua da advocacia. Eu, particularmente, eu gosto muito de discutir prova, mas aí é o que o Quaresma sempre fala, o protagonismo muitas vezes tem que ser voltado para o advogado. Você não vai deixar seu cliente indefeso. Eu sempre falo isso, a gente já é público que eu e o Quaresma divergem nesse pontozinho, que eu acho que o protagonismo sempre é do réu, mas em certos momentos o advogado simplesmente tem que assumir a postura e não se posicionar subservientemente algumas acusações sonevianas. E, para além disso, outro argumento com relação a isso aí. A acusação é obrigada a se manifestar em todos os casos que chegam na mão dela, ainda que seja pedido de arquivamento, mas ela tem que se manifestar em todos os casos. Eu, advogado, eu só assumo aqueles casos que eu acredito e quantos e quantos eu deixei de assumir. E aí, quem não tem telhado de vidro, você pode em alto e bom som urrar aos quatro ventos. O senhor me conhece. Quantos júris assim, assim, assado, o senhor já me viu fazendo. Nenhum. E eu aqui, eu estou invocando qualquer um aqui. Qualquer um. É um desafio. Traga um caso que eu dependi alguma coisa daquele caso, daquele tipo, assim, assim, assado. Então, assim, quem não tem telhado de vidro, não tem medo. E aí, eu simplesmente termino falando assim, eu só assumo aqueles casos que eu acredito. E esse é um caso típico daqueles que eu estou sustentando com os meus valores, ideologias, com as minhas crenças jurídicas e pessoais. Então, assim, você vê, a gente não é obrigado a pegar caso nenhum. O advogado só pega aqueles casos que acredita. Muito diferentemente da acusação, que é obrigado a se manifestar em todos os processos que chegam para eles. João, muito legal. Nossa, isso é uma tremenda lição para todo mundo que está acompanhando. Nossa, muito bom ouvir isso. E eu percebo que essa dificuldade é legal para os colegas mais experientes que estão na advocacia trazerem essa lição, porque não é fácil, principalmente para os jovens mais novos, nós, a gente ainda é jovem, mas os mais jovens que a gente poderem estar começando. É difícil. porque esse tipo de coisa, João, Rodrigo, Tiago, acontece muito com quem está começando, com quem está chegando, que a pessoa está se ambientando. Essa é a principal questão. O número desse tipo de coisa é muito comum com o mais jovem, a mais jovem. Depois o advogado vai ficando conhecido. O defensor também está há muito tempo no local, vai sendo até tratado com respeito, mas esses abusos acontecem com os mais jovens. Eu achei isso muito bom. Pessoal, para a gente, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Rodrigo, como é que a gente... Já estourou uns 10 minutinhos aí. Eu queria só falar mais algumas coisinhas, rapidinho, rapidinho, sobre... Porque a gente vai fazer mais podcasts e aí você vai voltar a falar a parte só do plenário ali. Do plenário. Legal, legal. Tem um ponto que é muito interessante que eu nem vou perguntar para você hoje porque eu quero que você fale outro dia, que é a parte da tréplica, porque é muito difícil. Muito difícil. Eu já me ferrei muito fazendo tréplica e a gente vai marcar um dia só para a gente falar da tréplica. Legal. cara, tréplica é um mundo à parte. Eu já vi advogado perder juros por onde tréplica. Perder juros porque não tinha autocontrole. Ele ouve o Ministério Público falar algumas coisas e fala um monte de abobrinha na tréplica e bota tudo. Cara, tréplica é show. É difícil, é difícil, né? E é difícil porque você dá uma desmobilizada, né? Você termina de falar, putz, aí você vem de novo. Qual é o ponto para recuperar o que eu vou... Da onde eu sigo daqui, né? Qual é o ponto para eu continuar, para eu recuperar o fio da minha ideia? Para eu não me repetir inteiro no que eu falei, né? Para eu ir só nos pontos. Eu ataco só aqueles pontos, eu retomo tudo de novo. É difícil na hora perceber. Já bate o cansaço. E na tréplica, né? Você tem a pessoa que está... O João está acabado, né? Ele te olha, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir ninguém. Vem esse sujeito aqui falar mais uma hora na minha cabeça. É difícil. Nossa, é difícil, né? É muito difícil. Show de bola. Sensacional. Todo encontro com o Fábio é esse show, né? A gente fica querendo mais e mais e mais. E eu quero desde já... Passar 15 minutos foi pouco, né, João? Passar 15 minutos foi pouco. Passar 15 minutos foi pouco. Se deixasse, a gente ficava aqui até duas horas da tarde. Show. Eu quero convocar a galera. Tem uma setinha em cima da cabeça do Rodrigo. Vem aqui e segue. Peca surrada, tá? É o Fábio. Obrigado. É o perfil dele. Quem já não nos segue também, já siga todos os perfis aqui. Está em cima da cabeça do Rodrigo. É só você clicar e seguir todos os perfis. E recomendo você ativar as notificações, colocar nos favoritos. Por quê? Porque o Instagram está entregando cada vez menos. Então, você que está aqui acompanhando, eu vi gente hoje falando que não foi notificado do Clube Criminal. Então, siga. E não só siga. Coloca nos favoritos e ativa as notificações, pelo menos para live ao vivo, tá? Para publicações e stream ao vivo. Para que você não perca nada desses encontros que são sempre um show de conhecimento sempre com convidados e especialistas. Eu quero desde já agradecer o Fábio, cara. Um show. Adoramos a sua presença e vai voltar muitas outras vezes dependendo do Clube Criminal. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz de revê-los. Rever o João, o Tiago, o Rodrigo. Muito feliz mesmo. Eu já me sinto num bate-papo entre amigos com vocês. eu queria elogiar o trabalho que vocês fazem no Clube Criminal, no Criminal da Prática. Eu, às vezes, não consigo assistir todas as vezes que eu gostaria. Eu aprendo muito acompanhando o trabalho de vocês. Sei, principalmente, que se vocês fazem isso de coração, para ajudar aquele colega que está começando, aquela colega que está começando, que é algo que demanda. Sei que, muitas vezes, principalmente, os colegas que estão na advocacia, que esse tempo dedicado a ensinar é tempo, às vezes, que você não está defendendo um cliente que poderia te dar uma remuneração muito mais interessante, um valor muito mais interessante. É tempo tirado disso, mas que é feito de coração esse trabalho de vocês. Muito bom. Todos nós aprendemos muito. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Fico muito feliz de revê-los. De verdade. Show de bola. Obrigado, Fábio, por estar aqui com a gente. Arroba Beca Surrada, para quem não segue ainda e está ouvindo o replay no Spotify. Obrigado, o grande Tiago Buni, e João Ricardo Batista. Hoje o Tiago faz live, acho que nove horas, né, Tiago? Você tem live hoje? Hoje, nove horas, aqui no Instagram, live. Já, já, eu divulgo para vocês qual que é o tema que a gente vai falar nessa live. Vou deixar lá no meu stories, tá? Uma notificação para você clicar e ser avisado na hora que for começar a nossa live. Mas, só lembrar aí, hoje, nove horas, vou estar aqui. Essa semana, semana inteira, vai ter live em mim aí todo dia à noite. Show de bola. Obrigado, João. Até a próxima. Show, até mais. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.